Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Esta aqui é uma pastilha Peltier, ou termoelétrica. Ela é muito usada em adegas eletrônicas e até mesmo para resfriar mais ainda a água de cooler para computadores à base de água. Muito bem, mas como saber qual é o lado? Um lado esfria e um lado esquenta. Como saber? Não vem nada identificado. Então, você pode com uma bateria de uma lanterna, ela tem 3,7 volts, você vai colocar o negativo encostado no lado negativo e o positivo no lado positivo. Ao simplesmente encostar, uma das superfícies vai gelar, vai gelar mais do que uma cerveja, tá? E a outra vai esquentar. Então, você aproveita com a mão mesmo ou com o verso do dedo, já dá para sentir muito rapidamente. Você, com uma caneta de retroprojetor, você já escreve o lado que é frio e o lado que é quente. Nem sempre esse lado que vem escrito as características da pastilha é o frio. Vai depender do fabricante. Então, é melhor sempre conferir. Esta aqui, por exemplo, é uma pastilha que pode trabalhar até 12 volts VCC e tem uma capacidade de 6 amperes. Isso aqui gela a ponto de aqui na superfície fazer gelo mesmo, hein? E aqui esquenta a ponto de queimar o dedo, hein? Isso aqui, como é que funciona isso? Esse lado frio, ele vai na parte de dentro de uma adega, por exemplo. Então, ele vai puxar o calor e vai jogar aqui. Esse lado quente é acoplado a um dissipador de alumínio com pasta térmica e o cooler vai soprar o ar em cima do dissipador para que esfrie. Porque se a temperatura interna for igual à externa, ela vai praticamente parar de funcionar. É o que acontece muito nas adegas de baixa qualidade. Se o cooler estiver sujo também, certo? Então, para testar esta pastilha, além deste teste prático, você também poderá, com um voltímetro na escala de ohmímetro, você poderá encostar a ponteira positiva no fio vermelho e a ponteira negativa no fio preto. Ele lá irá carregar e descarregar, como se fosse um capacitor. É um segundo teste. Mas, encostou, esquentou, esfriou, não precisa nem fazer o outro. Está certo? Agora, se você não dispuser de uma bateria para fazer este teste, então, você pode conferir aqui. Eu já vi um camarada num vídeo, vídeo-aula, ele colocou essa pastilha na boca, nos lábios, e colocou uma pilha de 1,5 volt, 1,2 volt, e sentiu na pele dos lábios, o lado quente, o lado frio, misericórdia. Não devemos fazer teste usando o nosso corpo, como cobaia. Muito bem. E o que vou fazer daqui a pouco? Eu vou turbinar uma adega, fazendo o quê? Eu vou, além da pastilha que já está lá instalada, nessa posição, frio para dentro e quente para fora, eu vou acrescentar outra pastilha, também na mesma posição, frio em cima do quente e quente para fora. Pasta térmica entre as duas, tá? E um dissipador na última, com o cooler, ventilando. Só que elas não, eu não vou ligá-las em paralelo. Em paralelo seria o vermelho com o vermelho, e o preto com o preto. Elas iriam funcionar, mas o consumo da adega iria dobrar. E também não vamos querer beber um vinho tinto quase com 0 graus, e um vinho branco negativo. Não, o vinho tinto ideal é 18 graus. Então, qual é a dica? Você vai ligá-las em série. O que é ligá-las em série? Negativo de uma com positivo de outra, tá certo? E essas pontas ligadas à fonte, à placa de fonte, na saída para a pastilha Teltia. Então, com essa ligação em série, a corrente vai ser menor, certo? A tensão vai ser menor, e a corrente vai ser menor. Porém, o funcionamento vai ser muito eficiente, porque esse lado quente aqui vai ser sugado pela outra parte fria, e novamente dissipado no dissipador. Com isso, a sua adega vai passar a gastar menos eletricidade, vai ser mais eficiente. Fica a dica do Gilson Eletricista. Tenha um dia iluminado.